Bem-vindo ao Mundo Mágico do Escritor Zoroastro! Você já se imaginou desvendando os segredos ocultos do universo e despertando sua percepção além dos sentidos comuns? Isso é plenamente possível! Desenvolvendo o Terceiro Óleo é uma obra transformadora do renomado autor Zoroastro. Este livro, além dos contos extraordinários, revela técnicas antigas e modernas para expandir sua consciência e alcançar níveis mais profundos de percepção espiritual. Essa leitura, entre outros benefícios, desenvolve o poder da cura, clareza mental, intuição aguçada, premonição e elevada conexão espiritual. Adquira hoje mesmo o seu exemplar, disponível em formato físico e digital. Abra-se para um novo mundo de possibilidades. Links para compra na descrição desse vídeo.